Comprei um manual para a felicidade Estranho como tudo se pode orientar Sintam isso Quando o coração muda de rota Não há GPS que nos vaia Reparem nisto Comprei um manual para a felicidade Do prefácio à saudade Vai uma curta distância Vejam bem, são dois dedos Dois finos dedos de poesia Cardinal Obrigado